Minha senhora, eu digo, do jeito que essa mulher é mal educada, eu não tenho confiança nela. Tava com uns trocados no bolso, dei a mulher, eu digo, vá pra uma consulta particular com sua filha, que sua filha não merece ser atendida por uma jumenta dessa. E ela ainda me ameaçou, ela me ameaçou e disse, você não vai botar em rede social, não que eu vou entrar com a ação contra você. Peguei, botei a cara dela nas redes sociais. Respeito, vereadora. Que, olha, é uma jumenta. Uma jumenta. Como é que você quer ser respeitada como professora? Ela é uma jumenta. Chamando uma doutora de jumenta aqui no ar, ao vivo. Diga de novo ali. Ela é jumenta, porque é um camarada que fica gritando com a criança, com a mãe, tá certo? Na frente de todo mundo, esculhambando todo mundo, é uma jumenta. Não merece estar. Inclusive, Fábio foi lá, Fábio foi lá na clínica, depois entrou na raiva e deu uma justificativa. Eu espero, eu espero que essa médica tenha sido afachada de Santa Cruz do Caparibe. E aí